Esse é o rapaziada da internet que acompanha a gente aí. Tamo aí na praça aqui, né? Praça do Santo Sicílio, aqui no Penteado. Na Vila Penteado. O Patrino com aquele banjo óleo de velar, né Patrino? É isso aí, mano. Banjo que tá vendo aí, né Patrino? Mostra o banjo pra rapaziada aí. É, pô, é um banjo bonito, ó mano. Caixa de oito e meio, mano. É oito e meio, caixa larga, né? É, caixa larga e tal. O time do banjo é nervoso, mano. Bonitão, tá brilhando aqui, tá legal, hein? Tá brilhando na noitada, mano. É isso aí. Patrino, você lembra que esse samba que a gente fez aí, mano? Você lembra o nome do samba, né? É... Não lembro, não lembro, não, hein? Pô, também não lembro. Vai que no meio do caminho a gente lembra, né? Vai lá. O samba é em lá menor. Agradecer a participação do Cristian Dmitos que colocou a voz nesse samba, hein, foi? É, é isso mesmo. Gravou bonito, né? Gravou bonito o Zico lá no estúdio do Zico. Toda rapaziada, Ricardo, violão, sete corres, é isso aí, né? Isso mesmo, toda rapaziada junto. O samba é mais ou menos assim, né? É o seu sorriso que me faz sonhar É o paraíso, o lindo luar É como a areia e as ondas no mar É chão, é fogo que me dá calor Me mata a sede com aguas de amor Me faz espinhos de uma linda flor Tentação, desejo e sedução Louca paixão que faz emocionar Nada que possa mudar Busca, tentar entender Se a minha felicidade é ter você Não quero mais Correr atrás e procurar por você Eu quero a paz Meu coração não pode mais sofrer Essa aí, música de minha autoria E aí, Emerson Brás e Denis Patolino Denis Patolino, né Patolino? Isso mesmo, devagarzinho e mais sempre Tamo junto, falou rapaziada, valeu!